Bom, o livro que a gente vai falar é esse livro aqui, do Lamazopay Poshé. É um manual, um handbook, vamos dizer assim, com todo o conteúdo para a preparação da morte. Eu vou, simplesmente, o livro é um livro de quase 500 páginas, e o que eu vou fazer é dividido em duas partes. A segunda parte contém todos os rituais, orações, fotos, mantras. Então, a segunda parte a gente não precisa citar. E a primeira parte é dividida em seis capítulos, sendo que a gente vai pegar linhas gerais desses capítulos, principalmente os três, quatro primeiros. A intenção é que as pessoas tenham um mapa mental de como esse tema é abordado de uma maneira muito mais prática do que a gente imagina, de uma maneira com conceitos muito mais práticos do que fantasiosos ou esotéricos. e esse é o ponto. Eu só queria, antes de iniciar, a citar os capítulos propriamente de todo o livro, pedir que as pessoas, de maneira geral, tenham uma mente aberta em relação ao que vá se falar, que mantenham a capacidade de pluralidade, eu acho, o termo mais adequado. Porque, se a gente ficar muito restrito à questão racional, lógica, ocidental, a gente vai ter um pouco de dificuldade, vai perder uma oportunidade de aprender conceitos novos. Como a sua santidade Dalai Lama disse, infelizmente é um tema, embora ele se considere um cientista, é um tema de difícil constatação pela ciência, a morte, né? Embora ele disse num vídeo sobre a morte, de 93, ele disse que ele até tentou, né? Teve um primeiro grande problema, que era, obviamente, quem ia morrer, né? Então, mas isso é verdade, ele disse que cientistas foram para Adhano Salah, imaginando que aqueles praticantes, se algum deles morresse, entrasse no que eles chamam de meditação da morte, a gente vai ver isso mais adiante um pouco, eles levaram equipamentos e tudo para tentar documentar o que estava acontecendo, que a ciência não viu isso, mas ele falou, mas infelizmente, ou felizmente, ninguém morreu. Então, essa pesquisa não foi feita. Se você tem muita dificuldade com o tema morte, né? Dentro dessa pluralidade, você pode observar esses temas desse livro num conceito mais amplo, né? Conceito de, como Nietzsche sugeria, né? Das mortes que a gente passa pela vida, né? E como a gente reage a elas, né? Uma morte de um familiar, uma separação, uma perda de um emprego, né? São momentos de grande transformação, né? É muito difícil, muitas vezes, um indivíduo que trabalhou 30, 35 anos numa empresa e é demitido de uma hora para outra, é como se a vida dele realmente tivesse acabado. E, independentemente do conceito de renascimento, ou vida após a morte, o que é certo é que esses problemas acontecem em vida, né? E que todos nós vamos morrer, né? Bem ou mal, acreditando ou não em vida após a morte, em continuidade da mente, ou em renascimento ou não, a morte vai acontecer. Eu me lembro ainda, antigamente, a gente chegava a ver, algumas pessoas talvez possam lembrar disso, mulheres que perdiam o marido e se vestiam de preto, com o cabelo preso. Me lembro no Rio de Janeiro, eu criança, eu via algumas mulheres dessas e me falava, não, aquela ali, ela está de luto porque o marido morreu, mas era um luto eterno, a pessoa só vestia preto, né? E hoje eu tenho uma curiosidade incrível, né? Se pudesse voltar no tempo, em tentar conversar com uma pessoa dessa, né? Quer dizer, em que momento esse luto ficou eterno para ela, né? Então, enfim. O Lamazopo é um pouco mais direto, né? Então, ele, quando fala em morte, ele fala, é a sua morte, né? Encara que dói menos, né? O Dalai Lama, isso da palestra dele, também fala algo parecido, né? Diante de um problema, você tem duas abordagens, ou você nega e vai beber, enxacar, ele ainda fala isso brincando, ou você se familiariza com o problema, né? E ele deixa de ser um problema, ele passa a ser uma coisa, não mais um desconhecido, né? Então, dito isso, vamos começar, então, pela primeira parte. E a primeira parte, claro, tem ainda o prefácio, onde ele simplesmente chama atenção para que a morte está no assunto do que a gente imagina, né? Inesperadamente, num dia qualquer, você ou alguém próximo de você pode morrer. Então, é muito importante, o Dalai Lama Zopa Salienta, receber alguma educação sobre o que se fazer nesse momento, né? Como ajudar essas pessoas. Ele ainda disse que você ajudar um amigo ou um familiar na hora da morte é o melhor presente que você pode dar para ele, porque é um momento de transformação muito grande. como o Zonza Kentzi Rinpoche disse uma vez, a mumática, né? E vai ser mais ou menos traumática dependendo do quanto se preparou para ela, em vida, né? Não só no momento da morte, mas em vida também. Então, definitivamente, o Dalai Lama Zopa fala por que esse livro, né? Porque a morte e morrer em paz e feliz é de interesse espiritual, né? Então, as pessoas envolvidas com a espiritualidade, elas têm interesse não só que você tenha uma vida melhor, mas que tenha uma morte pacífica, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não está preparada para a morte. Isso é natural na sociedade que a gente vive, né? E os budistas mostram o quanto isso muda quando você pratica, né? A impermanência e se prepara para a morte. E eles dão, inclusive, três exemplos, né? Praticantes espirituais muito avançados, né? Dentro do budismo, praticantes do tantra, praticantes que praticam diariamente a dissolução das suas energias como se tivessem morrido, né? Esses praticantes, eles têm, inclusive, uma alegria na hora da morte. O próprio Dalai Lama disse nesse vídeo que ele pratica diariamente essa dissolução das energias, o processo mental de como se ele estivesse morrendo, que ele falou eu tenho até uma certa curiosidade de como vou me comportar na minha mente, na minha morte, né? E ele ainda brinca, pode ser que nada disso dê certo. Aí, depois, ele fala assim, eu acho que não, eu acho que vai dar certo. Claro, né? É aquele jeito irônico dele de brincar, né? Pode ser que não tenha servido de nada. We never know. Mas ele acredita que sim, né? Praticantes com menos realização não têm essa vontade, essa curiosidade de morrer, mas morrem em paz, morrem felizes, né? E praticantes com muito menos realizações ainda morrem, no mínimo, sem preocupação e sem medo, que já é uma grande coisa. A morte não preocupa nenhum deles. A gente pode depois entrar no que é praticante, né? O que é chamado praticante? Não é só um indivíduo meditador, religioso, né? É como a gente leva a vida, né? Então, de maneira geral e de maneira bem pontual, existem dois aspectos para se ajudar quem está morrendo. Em primeiro lugar, ajudar quem está morrendo a encontrar paz. Em segundo lugar, realizar algumas práticas espirituais que podem ajudar essa pessoa. Então, em primeiro lugar, isso é muito óbvio, né? Essa faz parte da nossa racionalidade como ser humano. E o Lamazopo coloca-se em um livro. O mais importante é você ajudar a pessoa psicologicamente para uma morte positiva, feliz, morrer sem raiva, sem agarramento. Isso é vital para uma boa morte. Isso deve estar acima de tudo na nossa mente quando estiver próximo a alguém. Em segundo lugar, há uma série de práticas espirituais que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Se você é budista e fala assim, ah, mas eu não sei o que fazer, o Lamazopo fala, bom, lembre-se que o principal é tomar refúgio, né? E isso não serve só para o budista. Se você é cristão, você sabe o que você toma refúgio, né? Sem Jesus, sem Deus, sem Allah, né? Você tem um objeto de refúgio espiritual, não material. Então, esse objeto de refúgio é uma sustentação para essas práticas espirituais. Mas, em primeiro lugar, dá suporte psicológico. E aí ele entra num ponto muito interessante ainda nesse preâmbulo, né? Que para você ajudar alguém, você tem que primeiro pensar na sua própria morte. E ele faz algumas perguntas provocativas, né? Será que você está preparado para a sua própria morte? Essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Olha para a sua mente, e vê o apego, né? O que significa? Significa que você tem muito trabalho a se fazer antes de morrer, né? Essa é uma verdade para quase todos, né? Então, ele faz algumas perguntas. Você já se livrou do apego, por exemplo, às suas posses? Apego a amigos, familiares? Apego ao trabalho, à reputação? Você se livraria rapidamente do seu corpo amanhã, né? Essa relação de apego não obrigatoriamente significa rechaçar, mas é uma relação íntima, né? A gente estuda isso, né? E aí, quanto mais familiar você estiver e mais preparado para a sua morte, para o seu estado mental, mais habilitado, obviamente, você vai estar para ajudar uma outra pessoa. e ele continua brincando, né? Você não preparou nadinha para você? Se você morrer amanhã, você não sabe nada o que fazer? Não tem nada planejado? Ele, inclusive, recomenda que tipo de prática você pode fazer, né? Tome nota, se você é budista, se você é cristã, que tipo de orações você gostaria que alguém rezasse para você, ou, enfim, no que tipo de ritual você gostaria que fosse feito, que tipo de cuidado você gostaria que tivesse, né? Ele fala, prepare-se agora, né? Não dá para ficar esperando essa atitude de uma pessoa inteligente. O livro do Vida e Morte do venerável Chagduto Rippochê ele tem uma frase muito pontual, assim, não ignora a impermanência. Eu acho que isso resume muito as coisas, né? A gente fala de impermanência, mas vive com a mente na permanência, né? Fazendo-se planos e planos, mas, na verdade, a gente tem que se lembrar um pouco mais da impermanência, incluir a impermanência no dia a dia, né? Então, em resumo, preparar-se para a morte tem a ver também com como você vive a vida, né? O futuro depende do presente, praticar a paciência no cotidiano é importante para a morte, evitar ter raiva qualquer situação estressante é importante na hora da morte. Ou seja, a maneira como você lidar com o seu dia a dia, né? É essa mente que vai soprar na hora da morte. Então, a qualidade dela vai ser a qualidade da sua morte. Então, acabando o preâmbulo, o primeiro capítulo, ele ainda entra um pouco mais nessa questão de como pensar sobre a morte e reencarnação, né? Então, ele fala aqui o que acontece sobre a morte, após a morte, desculpe, como a consciência continua após a morte. e aí ele entra na questão da reencarnação dizendo que isso não é apenas uma superstição asiática, né? A reencarnação não foi desaprovada. Buda explica, mais ou menos, como é que é esse processo, né? Existe uma questão cultural envolvida nisso, o próprio Lamazopa fala no livro que é muito natural que o ocidental não acredite em reencarnação, porque isso não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa vida. E, muitas vezes, algumas crianças que têm lembranças de vidas passadas e que relatam isso, elas não são ouvidas, muitas vezes. Mas que isso, na Ásia, é muito comum, é muito mais comum porque as pessoas estão mais atentas a essa experiência. Então, ele cita aqui grandes bodhisattvas conhecidas passadas, um deles, o próprio Dalai Lama, quando criança. Pessoas ordinárias também se lembram de vidas passadas, existem vários livros escritos sobre isso, né? E que a gente, em última análise, precisa questionar um pouco essas nossas premissas sobre o que é a realidade, né? Enfim, de qualquer forma, com o renascimento ou não o renascimento, ele entra no ponto que todo mundo morre. Então, não há necessidade de se ter medo, né? O Dalai Lama fala também que entrevistou as que estavam a cinco minutos de hospitais graves, cinco minutos antes de morrer, perguntaram-lhe, você acha que você vai morrer? A pessoa dizia, não, eu acho que eu não vou morrer. Então, a gente nega isso, faltando um ou dois minutos para morrer. Esse é o grau de negação, né? A morte é igual, ela é igual a todo mundo, por exemplo, daqui a cem anos, definitivamente, todos nós que estamos ouvindo essa live, vai estar morto, né? Não tem a menor dúvida disso. Não há lugar de esconder, ou seja, não adianta você querer ficar em algum bunker, alguma coisa que não tem jeito, e a vida está escapando a cada dia, então, de fato, a gente poderia morrer hoje, não tem nenhuma segurança de que isso não vai acontecer. Então, diante dessas questões, o que ele coloca é o seguinte, a gente não tem escolha, né? Só tem um jeito, é se preparar para a morte, negar é pior. E aí, quando ele fala em se preparar para a morte, ainda para terminar esse capítulo, ele entra em três pontos principais, que eu chamo de ABC, que A é apego. Então, a morte é muito fácil quando abandonamos o apego. O apego deixa a morte muito difícil, isso é muito prejudicial na hora da morte. A mente não fica livre, se tortura, apego, desejo, agarramento, seja a família, a posses, a fama, etc., isso é muito ruim na hora da morte. Então, é interessante trabalhar sobre isso, trabalhar isso em cada um. O apego é o principal empurrão para trás que nos enlaça no samsara e o maior apego, por mais que não pareça, é o apego ao próprio corpo. abandonar o apego faz você desfrutar da morte. Então, esteja preparado. O ponto B, a letra B, se resume num bom coração. Então, se o propósito da vida da pessoa foi ter um bom coração, ajudar os outros, se esse é o significado da vida, se tudo que se faz na vida tem sempre a intenção de beneficiar outras pessoas, isso nos faz bravos diante dos nossos problemas e o bom coração, ele realiza os próprios desejos, ele ajuda a subjugar a própria mente, flexibiliza a mente, torna mais tolerante, paciência e o resto todo vem sem esforço nenhum. Definitivamente, assim como o apego transforma a mente no momento difícil, a prática do bom coração transforma o apego à morte no momento difícil, o bom coração transforma a morte no momento muito fácil. Então, a gente morre sem medo. E a letra C, ou a do ABC, ele chama de cinco poderes ou cinco capacidades de prática, de treinamento da mente, propriamente dito, de transformação da mente. E aí, tentando sintetizar isso, é possível observar que dos cinco, das cinco capacidades da mente, três se referem à bodhichita, um ao desapego e um a abandonar o autoencarecimento. Então, se existe alguma prática em vida para se fazer, o Dama Zopa diz que é essa prática dos cinco poderes. Segundo ele, existe um método vajayana denominado POA, mas que a prática dos cinco poderes equivale ao POA, equivale a uma transferência da consciência de uma maneira muito eficaz e se resume em separar você do seu autoencarecimento e viver a vida com bodhichita, a essência dos cinco poderes. Então, em resumo, em relação aos cinco poderes propriamente dito, o do desapego, ele diz que nada será, aliás, o Pabonga Ripochê disse isso, nada será de mais ajuda na hora da morte do que se desapegar. E ele cita algumas soluções para o problema. Você pode deixar uma lista, um testamento, algumas pessoas idosas fazem doação em vida, de bens, enfim, existem algumas maneiras de você já deixar por escrito. Isso traz para você um alívio em relação a isso. Ele cita, inclusive para quem você quer que doe as suas imagens e os seus livros, para não ter tanto apego pelo próprio altar ou pelos próprios objetos religiosos. Apego é apego. Esse é o do apego, dos cinco. Uma da bodhichita, que é a capacidade de lembrar, de viver com um bom coração e de alimentar a bodhichita, ela vai fazer com que isso ocorra naturalmente na hora da morte. Isso vai fazer toda a diferença. O planejamento é de se lembrar da bodhichita na prática diária, porque na hora da morte ela vai estar presente. Do autoencarecimento, eu vou citar só uma frase na Garjuna que fala assim, expulsa o autoencarecimento assim como quando uma fagulha de fogo ou uma brasa cai em cima de você e que você rapidamente expulsa isso. É bem interessante. O autoencarecimento, segundo o Lamazop é uma das últimas coisas, mas é bom estar atento quanto a gente não alimenta esse autoencarecimento sem perceber. Morrer com bodhichita significa, segundo o Pabonga Rinpoche, que você não vai rezar para morrer feliz e ir para o céu, para o Nirvana ou para a terra pura do Buda. Não. Você vai morrer pensando assim, que a minha morte seja útil nos ensinamentos do lojão, do treinamento da mente. Que eu nunca seja separado da bodhichita e da mentri, da bisca, agora que eu estou morrendo, no estado intermediário e finalmente onde eu renascer. Ou seja, que a bodhichita esteja sempre te imantando. E, por último, ainda, que tenha a ver com bodhichita, é a da habituação. Então, não há nada que a familiaridade do que a familiaridade para transformar as coisas mais fáceis. Então, se a sua mente se habitua com a bodhichita e com a compaixão no dia a dia, esse é o poder do treinamento, só isso, mais nada, não precisa de mais nada. Integrar esses cinco poderes, que, na verdade, é uma forma de se preparar para a morte, é entender que uma vida com menos apego, com mais compaixão e com menos autoencarecimento se resume ao que chama de praticante, que pode ser budista, pode não ser budista, pode ser religioso ou não religioso, absolutamente. O estado mental dele não vem com esse carinho. Por último, ele fala que renascer, ter um desejo de renascer na terra pura do Buda Mitaba, que é um, como se fosse um céu, vamos dizer assim, onde você consegue ter ensinamentos de Buda. É uma terra pura. isso equivale para o cristão você falar que vai estar do lado de Jesus depois da morte, ou ao lado de Deus. Eu acho que essa auspiciosidade, essa coisa de você vai para um lugar melhor, isso faz parte do treinamento da mente também. E aí termina o capítulo 1, que é exatamente esse apanhal de como treinar a mente para a morte. Resumiria em compaixão, bodhichita, desapego, redução do autoencarecimento. Vamos para o capítulo 2, que aí já entra um pouco mais, no nível um pouco mais sutil. Até agora fica muito fácil para a gente compreender isso. Agora entra um pouco mais, no nível um pouco mais sutil do budismo. Ele vai um pouco além. que é como vamos para uma vida, de uma vida para outra. E aí os subtítulos desse capítulo 2 é o que acontece na morte, ou seja, quando ela ocorre, os cinco agregados, os quatro elementos, corpo e mente grosseiro, sutil e muito sutil, os canais, ventos, chakras, gotas, mente clara, morte, estado intermediário e renascimento. e junto com isso os doze elos de originação dependente. Bom, em última análise, o que se fala aqui do processo da morte nada mais é do que o processo de dissolução de energias. quem conhece um pouco de medicina chinesa sabe que a saúde depende do equilíbrio das energias, terra, água, fogo e ar. Muitas doenças ocorrem de acordo com o desequilíbrio de uma ou de outra. eu não entendo disso, mas já tinha informação sobre isso, ou seja, algumas energias ligadas ao fogo trazem alguma doença, ligadas à água a outra doença, enfim. No processo da morte, o que é dito é que essas energias vão se dissolvendo uma nas outras, das mais grosseiras para as mais sutis, então terra para água, para fogo e para ar. Na medida que cada uma dessas energias, cada uma dessas fases vai acontecendo, existem sinais externos disso, que isso está ocorrendo, e concomitantemente sinais internos. Então, uma pessoa de fora pode observar esses sinais externos na pessoa que está morrendo e a pessoa em si que está morrendo vai ter imagens na sua mente que se referem a cada uma da dissolução dessas dissoluções. Então, são as visões de miragem, fumaça, faíscas ou chamas à medida que essas energias vão se dissolvendo. A sua santidade da Lailã me explica que o processo depois do renascimento é exatamente esse processo, só que reverso. uma reversão dessas dissoluções, uma reformatação desses quatro tipos de energia. E aí ocorre o renascimento. A sociedade da Lailã também disse que esse processo é muito semelhante ao processo de dormir. Quando a gente vai dormir, essas energias começam a sofrer proporcionalmente ou equivalente a isso, essa dissolução o corpo começa a ficar pesado. Você, por exemplo, está na sala vendo uma televisão, a sua visão está olhando para aquilo, mas você já está ouvindo, mas você já não está mais entendendo o que está acontecendo, até você perder a visão, até você perder a audição, entrar num sono profundo e, mais adiante, você pode sonhar ou não sonhar. O que equivaleria ao bardo, ao estado de bardo ou ao estado intermediário? Independentemente disso, no dia seguinte, você acorda com um corpo novo, um corpo refrescado, um corpo assim, se você já trabalhado muito no dia anterior e vai dormir muito cansado, você acorda no dia seguinte, renovado, com o seu cérebro renovado, as suas energias estão renovadas. Então, esse processo de solução e de solução reversa que ocorre num sonho. A pessoa de dar a lama deu uma informação bastante interessante, ele disse que pessoas, às vezes, mais rígidas, com mais energia e que morrem, esse processo de solução das energias, ele é mais facilmente observado pela pessoa que está morrendo do que uma já são muito fracas. Então, o processo de dissolução não fica tão evidente para essa pessoa. Eu achei um dado interessante isso. É uma outra coisa que ele disse também em relação a isso, a gente está falando da morte natural, a Rubina comentou isso, quer dizer, isso não se aplica muitas vezes para a morte violenta, mas o dar a lama deu um dado interessante, que pessoas que morrem subitamente, por exemplo, em acidente, no momento da morte, elas estão tão ansiosas com o que está acontecendo, com a percepção daquilo que está acontecendo, que, de maneira geral, ele disse que a mente morre em um estado neutro, não é um estado negativo. E isso foi constatado porque muitas das constatações de reencarnação na Índia e por hipnose ou, enfim, por vários métodos foram pessoas que morreram subitamente por acidente. Então, tiveram um bom renascimento perto de familiares, às vezes, a um quarteirão da casa que ela morava antes, enfim. Então, que o fato em acidente morrer rápido e não reconhecer esses processos, não obrigatoriamente é algo negativo. Acho que esse é um ponto interessante. E aí, o Lamasopo continua a falar em relação à dissolução dessas energias, seja a dissolução grosseira através dessas visões, a dissolução mais sutil e a dissolução muito sutil que chega à chamada clara-luz ou natureza ultimadamente. É nesse estado de clara-luz que esses meditadores, por terem praticado soluções ao longo da vida, uma simulação, vamos dizer assim, e também através da prática do tantra, que é uma coisa que eu não conheço muito, mas, enfim, o Lamasopo fala isso, sua santidade também, eles conseguem não só reconhecer cada um desses estágios e reconhecer o estágio de clara-luz da mente pura, no seu estado puro, vamos dizer assim, natural, e aí permanecer por vários dias, dias, às vezes, semanas. Esse é um ponto onde a ciência, que o Dalai, que a ciência estudasse, de pessoas que são capazes de ficar, às vezes, sete, dez dias ou mais até, existem vários relatos desses, alguns professores nossos, o Lama Yesh é um deles, que passaram e, nesse período chamado Meditação da Morte, o corpo não tem cheiro de cadáver, ele não estraga, pelo contrário, dizem que tem um perfume, um aroma próximo, ele não se mexe, ele mantém uma vivacidade, como se a pessoa estivesse viva naquele momento, uma turcôrda, velho, embora, clinicamente, a pessoa esteja morta, o coração não está batendo, a pessoa não está respirando, clinicamente, dada como morta. Passada ou terminada essa meditação na clara-luz, então, existem algumas indicações externas, e aí o corpo, então, é aí que se dá o que no budismo considera a verdadeira morte, que é quando essa mente sutil, que estava ligada ao corpo, ela se desliga definitivamente do corpo. E aí, a partir daí, esse corpo começa a cheirar mal, e aí pode ser enterrado, enfim, chamam o que ele diz do novo nome, que a gente ganha, né, que vai ser cadáver. Mas a mente já está separada dele, né? E aí terminou, o primeiro e o segundo do capítulo, toda essa introdução sobre o que é a morte, como a gente deve se preparar, e o processo sutil da morte, né? O terceiro capítulo, já tem 30 minutos aqui, é mais rápido um pouco, ele salienta as práticas que se pode fazer da morte. Por exemplo, se tem alguém na sua casa que está condenado por uma doença, ou tem pouco tempo de vida, então ele diz o que se pode fazer para essa pessoa, né? E aí, uma frase de Tony Riposté fala, ajudar a mente da pessoa na virtude é a melhor coisa que pode se fazer. Se isso não for possível, tentar mantê-la num estado neutro, mas nunca negativo, né? Seja da forma que for possível, né? Então, os ajudadores próximos dessas pessoas elas devem ter essa atitude, né? Usar a sua sabedoria. Nós não somos clarividentes, como diz o Lama Zopa. Por isso, é importante estar ciente do que fazer e de conhecer a pessoa, né? Para poder ajudar. É importante conhecer suas crenças, sua religiosidade, o que a pessoa gosta, quais foram os problemas que ela teve, para que você possa, com sabedoria e compaixão, essa pessoa para um estado mental virtuoso ou, no mínimo, neutro, né? E, obviamente, existem algumas práticas que podem ser feitas, mesmo se a pessoa não é budista, por exemplo, mas não tem nada contra você recitar mantra, é dito como uma coisa positiva. Se a pessoa acha que aquilo incomoda, não. então é melhor não fazer. Então, além disso, dessa atitude positiva em relação a uma pessoa, manter um ambiente adequado, um lugar bonito, né? Forjado, né? Que a pessoa se sinta bem naquele ambiente, né? Não precisa ser um lugar fechado, escuro, não precisa ser muito ruim, isso traz um estado mental muito negativo, né? Se você puder colocar objetos sagrados ou estátuas, imagens, se a pessoa não for budista, a imagem da fé dela, ou Jesus, ou Maria, ou de santos, né? Não importa. Ter isso por perto, né? Ajuda. Para os budistas, a posição da cama é um dado que ele salienta em relação à terra pura de Amitabas, chamada postão do apião, que é como o Buda morreu numa determinada posição, isso por familiaridade, familiariza a mente do praticante à mente de Buda, né? Ele chama atenção para não ter cigarro por perto e nem bichos de estimação ou peles de animais. Manter a calma em um ambiente pacífico. Os bichos de estimação é curioso, mas isso talvez porque gere, segundo Lamazopa, apelo, a mente de apelo. Isso pode dificultar a morte da pessoa. Manter a calma e o ambiente pacífico. Ou seja, evitar pessoas muito emotivas, chorando, agarrando, pedindo para não morrer. Isso é a última coisa que pode se fazer. Isso gera muito sofrimento na mente da pessoa. Então, tentar criar um ambiente pacífico, harmonioso e não estressante. Ele diz o que você deve ver ou tocar o que for possível, desde imagens de Buda, imagens sagradas, ou tocar objetos, textos, livros, sagrados, a Bíblia, se for o caso, enfim, ter isso por pedro rodas de oração, cordinhas de oração. E o que pensar a respeito? Checar se a pessoa, naquele momento, ela está livre das posses dela, está tudo resolvido. Falar com ela sobre o guru dela ou a pessoa amada, seja Buda ou Deus, falar sobre a terra pura ou o céu, falar sobre as boas qualidades dessa pessoa, falar sobre a importância de ter um bom coração e a Bodhichitta. e o que eu ouvi, quer dizer, recitações diversas, desde o Buda da Medicina, recitações de mantras, etc. Inúmeros mantras, não vou ficar aqui, tem inúmeros, inúmeros mantras, todos estão no livro, de mantras poderosas, Buda da Medicina, Akshop, Anangyalma, Padma Sambhava, Milarepa, enfim, inúmeros. Ouvir Sutra, ouvir o Lanrim, também para quem ouviu o Sutra do Diamond Cutter, não sei como é que fala isso em português, enfim, ou para quem gosta de ler a Bíblia, ouvir uma passada também ajuda, enfim, de qualquer forma, tentar ou tocar ou vídeos ou missas na televisão ou ensinamentos do Lama Zopa, enfim, depende de cada pessoa, mas você propiciar esse tipo de coisa, não isolar a pessoa do limbo, afastada de tudo, não trazer esses dados positivos e espirituais para a vida dela nesse momento. você pode meditar também sobre o Buda da Medicina, enfim, inúmeras sugestões aqui. Práticas de purificação do karma, como Vajasatras, prosternações de 35 Budas, são práticas que na tradição budista são importantes, a Benéva Rubina falou disso, somente a prática Vajasatras com os quatro oponentes, e talvez até conversar com a pessoa sobre isso, se ela está arrependida de alguma coisa, que ela então... É o que antigamente, quer dizer, eu não sei se ainda existia, chamava-se o padre, para a pessoa fazer a confissão dos pecados, eu acho que funciona um pouco nesse sentido, dar uma paz de espírito na pessoa, porque ela é capaz de deixar aquilo resolvido. E, finalmente, quer dizer, no momento da morte, o que se deve fazer? Antes de mais nada, o Lama Zopofa fala, fica quieto, em silêncio, reconheça, tenta reconhecer os estágios da morte, se for budista e a pessoa tivesse desejo de colocar ela na postura que Buda morreu, você pode oferecer as pílulas, as manipílulas de sua santidade Dalai Lama, pode colocar na boca da pessoa, falar sobre Buda, sobre Deus, enfim, novamente, uma mensagem sagrada, abençoar textos, estupas, e rezar, fazer orações, não foge muito disso. Quarto capítulo, o que se fazer durante as horas após a morte? Então, não tocar no corpo, falar no ouvido da pessoa o nome do guru, Buda, o Jesus, enfim, colocar substâncias abençoadas na coroa dela, pode solicitar um lama para fazer um poa, caso você esteja em casa, afastar animais de estimações, manter quietude, oferecer luz em frente ao corpo, abençoar contextos, estupas, etc, rezar, meditar, etc, se for no hospital, a mesma coisa, desde que seja possível, e aí ele entra em dados um pouco mais, caso seja doador de orcas, caso a pessoa morra subitamente, enfim, quase terminando, depois, no capítulo 5, ele fala sobre práticas para se fazer naqueles 49 dias após a morte, eu não vou entrar nisso, repete muitas práticas, ele tem inúmeras sugestões, e finalmente o capítulo 6 é uma reflexão sobre o que se fazer para escapar do ciclo de nascimento e morte. Em última análise, não vou entrar também nisso, praticamente já acabou, a parte 2 do livro, ele fala todos os objetos, mantras, orações, sutras, rituais, está tudo no livro, então por isso que eu digo, isso aqui é um handbook para a pessoa ter por perto, realmente, que vai ajudar muito. Nesse livrinho aqui, Vida e Morte, do venerável Chagdutu Kui Pocher, que era, deu ensinamento no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, provavelmente em 92, por aí, eu não me lembro bem, logo que ele chegou no Brasil, ele chama atenção para alguns pontos, essa conclusão desse livro é espetacular, pena que eu não quero ler agora porque é um pouquinho grande, mas alguns pontos, novamente, não ignorar a impermanência, eu acho que isso é um ponto prioritário para a vida, porque, segundo ele, nós nascemos sós, e na medida que a vida se desenrola, a gente passa por muitos comportamentos possíveis, desde necessidades, a ter, a perder, a sofrer, a chorar, a rir, a tentar, e depois a gente vai morrer, né? Então, todas as situações da vida, elas não vão fazer a menor diferença. Ele diz, inclusive, assim, como se você é de um país, um monte de moeda daquele país e no outro país aquela moeda não vai servir, né? Então, na verdade, a impermanência é a grande chama que deve ser lembrada para praticar o desapego e um bom coração em vida. E aí, segundo o Lamazopa, tendo um bom coração, a boa morte está garantida. Eu acho que é isso. Não sei se deu para dar um apanhado geral do livro, mas eu queria só, na verdade, fazer com que as pessoas fiquem estimuladas, se tivesse livro em português, a ler muito mais informação aqui, mas é um livro que, na verdade, é um manual, né? É muito prático, muito organizado, né? Exatamente como a gente deve, como manual para qualquer outra coisa. É isso, Fernando Fernandos. Não sei se tem mais alguma coisa. eu acho que já tem bastante tempo, né? 44 minutos, eu acho que já é suficiente, né? Então, é... é... a... 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 a Núria tem uma... uma pergunta, ou... boa noite, boa noite, Sérgio, obrigada pela explicação. Achei bastante interessante, eu estudo esse tema há alguns anos, a sua citação sobre a morte por acidente do Dalai Lama, a sua citação do Dalai Lama sobre a morte por acidente, como sendo não tão negativa, enquanto vários mestres, para quem eu já perguntei, sempre falaram sobre a tristeza que é uma morte súbita. Você podia só me dizer se ele... essa citação que você fez está no livro do Lamazopa ou está num outro livro? Não, eu vou... só um pouquinho. está nesse DVD aqui, de sua santidade. Ah, tá. Ok. Tá, obrigada. Ele fala claramente isso nesse DVD. Essa é uma pergunta que eu venho fazendo há anos para todos os mestres que eu encontro. E é muito alentador, né? a sua colocação. É, porque eu confesso que eu fiquei surpreso com essa, eu também não esperava essa colocação dele. E ele disse que exatamente o que ele explica é que no momento da morte por acidente a pessoa ela está tão ansiosa num estado tão ansioso que na verdade isso não gera uma mente neutra segundo ele. Não gera uma mente negativa. Achei bastante interessante. Não gera... Não, é uma mente geralmente neutra. Tá. Muito obrigada. Eu vou procurar em... Sérgio, você pode escrever no chat fazendo favor o nome do DVD? Facing Death e Dying Well. Acho que está ao contrário, né? Eu não mostro aí. É, ele... é da Meridian Meridian Trust na Inglaterra. Tá. Essa aqui, ó. Sérgio, eu tenho uma pergunta talvez mais pra você no aspecto médico, assim. Essas, esses acontecimentos, visualizações ou acontecimentos externos, assim, o médico, a equipe médica, ela consegue, ele consegue reconhecer essas... essas passagens, assim, da pessoa, quando os elementos se dissolvem? O médico, ele consegue, ele consegue ver que a pessoa está fazendo a passagem? Eu acho que ele vê e não enxerga, como qualquer pessoa, porque a gente não sabe dessa informação. Entende? Então, algumas são muito óbvias, por exemplo, a pessoa está fria, né? A pessoa está gelada. Então, às vezes, alguém, um enfermeiro pode chamar, olha, fulano está frio, será que ele morreu? Isso é um dos sinais, a perda do calor, né? Mas isso não é colocado nesse contexto de solução de energias. Entendeu? Ou a boca está seca, os olhos estão secos, vidrados, né? Isso é um outro sinal, o externo, né? Então, existe o corpo mais enrijecido. Os sinais externos, eles são muito claros. Sim, mas se você não conhece, aquilo não faz sentido para você. Então, na verdade, não há nenhum tipo de referência sobre isso. No máximo, para identificar a morte clínica, né? Mas o que é falado é que alguns desses sinais ocorrem depois da morte clínica, né? Então, e aí eu acho que precisaria de um tempo de opção, né? De um cuidado maior para isso. Entendi. e a Maria Cicília quer falar, mas só mais uma pergunta. Então, quando da morte clínica, existe, por exemplo, um tempo mínimo, por exemplo, aquilo que a Verena da Robina, quando ela estava falando de três dias, a gente sabe que isso é inviável no Brasil, né? Assim, assim. mas existe, assim, meia hora, por exemplo, se eu deixar escrito ou coisa assim, existe pelo menos meia hora que não se toca corpo ou uma hora, tem algum tempinho, um pouco mais do que... O Lamazopa fala, para pessoas comuns, até três dias, né? É interessante isso, mas que nem sempre isso é possível. Sim. Ele mesmo fala isso, nem sempre isso é possível. Ele cita, inclusive, a morte do Lamaeste, que eles pediram um hospital para deixarem um pouco mais de tempo e aí eles deixaram, levaram para um outro local e eles puderam ficar um pouco mais de tempo ali, mas depois também tiveram que sair. Então, é o que ele falou. Se você anunciar isso, você pode, a Robina falou isso também, tentar deixar um pouco quieto, um pouco mais, no caso do Lamaeste, o LamaZopa falou, eles não estavam precisando do quarto, a gente pôde ficar um pouco mais, mas... Então, mas a minha pergunta é em relação a hospitais, não em relação a... Isso varia, né? A hospitais, eu não sei te dizer, não. Entendi. Eu acho que imediatamente já leva para a câmera fria. Não tem nenhum tipo de... Pelo contrário, muitas vezes o paciente morre, já tem todo aquele processo de enrolar o corpo, de tirar os aparelhos, tirar a veia, tirar... E aquilo ali é uma coisa feita de uma forma meio mecânica, assim, e é tudo que ele pede para não fazer, né? Eu acho que isso aí entra um pouco num confronto muito claro de como a morte é vista aqui no Ocidente, né? Então, essa é uma questão, quer dizer, a família está preparada para deixar o paciente morrer em casa, ou falar com o médico eu não quero que faça mais nada a partir de um determinado ponto, quer dizer, isso está amadurecendo um pouco na medicina moderna, principalmente na terapia intensiva, né? Mas, mas ainda é uma coisa, ainda é um embrião, né? As pessoas acham que não pode morrer, não pode morrer, não pode morrer. É complicado isso. porque a visão da morte, acho que não é madura ainda entre nós, né? Como é no, na Ásia, não sei, a impressão que eu tenho, né? Então, gente, boa noite, obrigada, Sérgio. Eu fiquei pensando enquanto a gente estava aqui, também, no dia dos ensinamentos dos dois dias da Rubina, que todos nós que estamos assistindo tivemos e temos as nossas experiências de perdas, perdas ao longo da vida, dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, mesmo quem nunca perdeu ninguém, dos relatos, das situações que a gente acaba tendo conhecimento, dos animais. Então, assim, acho que a vivência da morte dos nós, acho que praticamente ninguém sai ileso de não ter trabalhado. A questão importante é essa postura, né? De poder se preparar para a sua, para poder ajudar do outro. E aí, minha contribuição assim para a Nandro é no sentido de que eu trabalhei a vida toda em hospital geral público, foram 30 anos, e assim, no início da minha carreira, quando eu era estudante, foi um sofrimento imenso, eu não tinha noção do budismo, e era um sofrimento muito grande a questão da morte, da perda do paciente, e eu era chamada, assim, um pouco, a médica da extrema unção, eu era aquela que os pacientes crônicos e terminais pediam a minha presença, e eu, durante muito tempo, então, eu estava do lado de muita gente que partiu, e quando eu ia consolar a família, eu era chamada atenção pelas minhas chefias de que essa não era uma postura de um médico, eu não podia chorar junto com a família, eu não podia, eu tinha que ter uma postura mais dura, e eu fui chamada atenção em alguns momentos, mas tudo bem, e depois, então, eu sofri tanto nessa fase sem preparo, eu fazia terapia, mas não tinha preparo, que eu fui fazer a anatomia patológica, que é exatamente realizar autópsias de cadáveres, e aí, era uma rotina, o hospital, quando tinha uma morte suspeita ou alguma situação que precisava ser esclarecida, não tinha conversa com o familiar, o paciente era exigido e encaminhado para autópsia, então, não tinha isso, mas já naquela época, nos casos que não precisavam da autópsia, eles eram, existia uma conversa, um pouco assim, para tentar, espera mais um pouco, deixa a gente terminar, existia uma coisa, eu acho que hoje em dia com os cuidados paliativos, pelo menos, os pacientes terminais crônicos, os idosos, estão tendo um outro olhar e a relação com as famílias também melhorou bem, agora nós estamos muito longe, né, de tudo que o Oriental nos ajuda, tem aquele filme do, acho que é do, Akigau, do japonês, que o último capítulo, é Os Sonhos, um filme, o último capítulo é sobre a morte de uma velhinha, e aí, na cidadezinha, há uma espécie de um verdadeiro, assim, todo mundo cantando, todo mundo indo para aquela despedida, numa festa, como se fosse um momento de festa e de alegria, é um filme muito bonito. Ela acaba nem morre no filme, ela morre seis anos depois. É Akiro Kurosawa, Akiro Kurosawa. esse filme é ótimo. É, e aí também, a minha, eu estava, enquanto assistia, Akiro Kurosawa, enquanto eu assistia a Robina, eu peguei um papelzinho e fui listando, todas as minhas, vieram à mente, todas as minhas experiências com morte desde a infância, os amigos dos pais, os carros dos animais, olha, eu listei tanta situação, e aí, a diferença que faz você fazer, você ser budista. Então, na minha vivência, o que aconteceu? Eu tive o benefício, eu fui iniciada, minha iniciação no budismo foi com o Shekdu, Tukurin Ponshi, e eu fiz iniciação de Poua com ele, em 98, aqui em Nova Friburgo, ele veio a Nova Friburgo, então ele deu Tara Vermelha e Poua. E eu, naquela época... Deutava aí. É? Então, é por isso que eu te conheço. Eu te conheço daqui. Eu sabia... É um retiro espetacular. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu não tinha noção, eu não sabia, e durante muito tempo eu fiz a prática, mas eu não tinha a dimensão da prática. E depois que ele partiu e não se fez mais a prática, então isso ficou como se fosse uma coisa que eu nunca mais acessei, nunca mais fiz, nunca mais estudei, nunca mais trabalhei isso, mas agora eu estou com uma vontade de rever a prática. Ah, com certeza. Mas, assim, eu vivi uma experiência recente que eu quero só compartilhar, vocês me desculpem, mas foi uma coisa linda, que a Robina falou disso, eu falei, caramba, eu vivi isso. Eu tive um grande amigo que ficou dois meses em coma no seu hospital e eu, por ser médica, eu tinha a liberdade de entrar no horário que eu quisesse. E eu ia no final da noite, no final da tarde, a noitinha, todo dia, e eu ficava ao lado, na beira do leito, rezando mantras. E eu rezei mantras, mas eu rezei mantras o máximo que eu pude, a ponto das enfermeiras dizerem uma para a outra, cochichando, lá vem aquela médica que reza. E aí passou. O meu amigo saiu do coma. O meu amigo está vivo e sobreviveu. Quando eu fui visitá-lo, quando ele foi para o quarto e eu fui visitá-lo, ele ainda estava meio assim, meio desconectado, ele olhou para mim e falou assim, Cecília, eu vi o Buda. Falei, como assim? Ele disse, eu vi o Buda. Eu preciso conhecer o Buda. Eu preciso falar com você e conversar com você sobre o Buda. Eu chorei muito. E assim, era a única coisa que ele lembrava. E aí eu consegui dar um livro para ele, do Shaq Du, e veio, a Cadro, veio a Friburgo logo depois e eu levei ele, a Cadro fez uma dedicatória para ele no livro e ele assistiu os ensinamentos dela. Então, eu sempre agradeço que eu acho que a semente do Dharma, em todos nós que estamos aqui assistindo, vai poder trazer benefícios que a gente nem imagina. nossa morte para a morte de todos que a gente puder estar próximo. E eu só tenho a agradecer. E, Sérgio, eu lembro de você, Sérgio. Que emoção que eu estou sentindo agora. Muito obrigada, muito obrigada. Lene, você quer, tem uma... Vamos ver se... A Lene está perguntando, será que vivemos em um país ou morremos em um país que não permite esse tempo como falecido? Não seria o nosso karma? Oi, Lene, se você quiser... Eu estou tentando... Eu não sei se está... Vocês estão me ouvindo, estão? Agora está ouvindo, é. Eu sou a famosa Elenisa Oliveira que falou com vocês aí. Pronto. Deixa eu assistir. E é porque aqui no computador aparece outro nome. Então, eu conheço muito pouco, assim, eu estou aqui porque o centro... Eu encontrei o centro, tá? Então, estou muito agradecida. E na hora que o Sérgio estava falando, eu vejo esse questionamento, até porque quando o Robina falou muito do karma, isso ficou muito presente na minha cabeça. E aí, na hora que o Sérgio falou, eu fiquei pensando, então, por que a gente não tem esse tempo, com eles? Ou nossa morte também? E é uma dúvida, será que isso não seria o nosso karma? E aí, a gente relaxar um pouco com essa coisa desesperadora de não poder estar junto, ou a gente não poder ter essa passagem mais tranquila, é uma dúvida. Não sei se vocês podem me ajudar. Não, a única coisa que eu posso comentar é, pegando também uma passagem da Sociedade Dalai Lama, nesse vídeo, inclusive, nesse DVD, em que ele fala claramente, inclusive, se referindo aos tibetanos, ele fala, existe uma, um equívoco muito grande nos tibetanos, quando se fala em karma, achando que o karma, é algo que está tomando conta, ele fala assim, quem faz o karma? São as suas ações, karma é ação. Então, nesse sentido, eu acho que ações precisam ser feitas dentro de cada um da sua realidade, da sua disponibilidade, claro, para tentar dar uma melhor qualidade de morte possível para as pessoas, dentro, claro, de limites éticos, de educação, legais, de leis do hospital, enfim, até quanto isso aí compromete outros pacientes, né? Sim. Eu já não sei mais se foi o Lamazopo, o próprio Dalai Lama que comentou, às vezes, você precisa tirar o paciente para atender o outro paciente, então, não tem sentido também, enfim, são limitações da vida, né? Sem dúvida, karma, com certeza, mas não é algo que é maior do que a nossa capacidade de pensar, falar e agir. Sim. Sim. Simplesmente, o karma é ativo o tempo inteiro. Você não gera uma possibilidade de ficar passivo diante da situação, sabe? É isso que ele falou que é o equívoco. A gente tem que estar atento para ele, todos nós, sabe? Sim. Isso é uma boa lembrança dele, para mim, inclusive. Sim, gratidão aí. Nando? Nando? A Inês colocou uma pergunta, Inês, se você quiser. Vocês estão me vendo? Eu não estou vendo vocês, espera aí. Desculpa, eu estou sem vídeo, mas eu vou perguntar. Vocês já conhecem, talvez o Sérgio ou a doutora Cecília, algum grupo que já trabalha em hospitais, trabalhando em conjunto com os paliativos? É que eu saiba, a maioria das UTIs, hoje em dia, tem grupos de paliativo, no Brasil inteiro, se não me engano. Mas que já trabalhe com algum desses procedimentos budistas dentro? Ah, não. Não sei. Não? Não. Eu acho que o paliativo está em um outro nível, assim, de conversar com a família em termos de pesar o que vale a pena em termos de agressividade, de tratamento e não fazer. Essa reflexão tem sido feita e eu acho bastante útil, mas eu acho que ainda num nível mais médico, ocidental, vamos dizer assim. Mas eu não conheço nem no Brasil algum hóspice, não sei se tem. É uma coisa que faz falta. Você pode ir e as pessoas estão preparadas para isso, dentro, obviamente, da sua própria fé, de oferecer exatamente o que o Lamazopa fala, um meio ambiente claro, arejado, adequado, limpo, e que você possa ter um suporte para uma boa morte. Eu acho que é uma coisa que faz muito falta aqui. A Rubina é australiana e a Austrália é um dos países que tem o maior número de hóspedes, que eu saiba. Então, eles estão muito mais avançados nesse ponto. Eu acho bem bacana isso. Eu lembro que aconteceu uma situação parecida com a da doutora também. E uma amiga, enfim, que estava aí. Eu nunca tinha passado por isso, só tinha conhecimento da Cadro aqui também, aqui em São Paulo. E tinha feito um curso porque eu perdi um filho num acidente de carro, então, duas coisas de moto. E eu fiquei muito contente com a sua observação de que nada é por acaso que a gente escuta. Então, traz uma paz grande em saber que nunca me chamou a atenção também que tenha sofrido, mas ele morreu imediatamente. Então, traz uma grande... um cego, talvez, mas uma tranquilidade. O Dalarama foi muito claro nesse ponto. Que legal, depois eu até vou ver aqui para a gente saber essa sensação. Mas, depois disso, é que eu comecei a perceber que eu tinha algum, talvez, uma possibilidade, não sei, uma oportunidade de fazer isso. Como é que eu ia transmitir essa paz para outras pessoas? Eu acho que aí algumas coisas aconteceram. E a morte de uma amiga minha com câncer terminal também acabou me levando para lá e eu fui com um livrinho embaixo do braço com os olhinhos essenciais, com um pouquinho de mantra e assim foi. Então, é uma linda mesmo. Eu acho que daí chama muita atenção. eu acho que esse livro do Lamazopa, quer dizer, ele é um manual prático, sabe? E é exatamente isso que você falou, pegar o livrinho, ir lá, isso tem que ser incluído na nossa vida, sabe? Como ele diz, o melhor presente que você pode dar a essa pessoa é a possibilidade de ela morrer em paz, feliz. Se ela vai ter um renascimento ou não, outro depois, depende da fé de cada um, da religião de cada um, mas aquele momento é menos traumático e ele é muito claro nisso, dando inúmeras sugestões. E, obviamente, o que ele falou, a gente não é clara e evidente, mas tem sabedoria e se você conhece a pessoa, você sabe o que é adequado para ela ou o que não é adequado naquele momento. Eu acho que isso é o principal. Não se trata de uma coisa, não se trata de um aspecto religioso, romantizado. Eu acho que esse é um ponto que tem que estar bem claro. A gente ainda, eu fiz um tempo, um textinho pequeno que falava exatamente isso, baseado em uma leitura recente, que, infelizmente, o budismo ainda passa por uma visão romantizada, quando, na verdade, ele é muito mais científico. O próprio Dalai Lama fala isso, pode não ser o científico nos moldes cartesianos, mas aí o problema está em Descartes, não na gente, já foi superado há muito tempo. Tem o livro O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, que reflete sobre isso. Mas que é, na verdade, uma grande armadilha para os ocidentais, ficarem aprisionados desse modelo e não tem uma capacidade de expandir a mente, de entender que isso não é esotérico, isso não é uma questão de fé, de religiosidade, mas é uma questão... O Dalai Lama fala nesse vídeo. Alguns setores, algumas situações da energia muito sutil, ele falou, são leis da natureza. Ele falou, não tem nada a ver com o karma nem com o budismo. A constatação são leis da natureza, da natureza humana, de todos os seres que têm mente, como a Rubina falou. Não, é lindo. É uma oportunidade e eu, gratidão, por poder, de repente, aparecer isso na minha vida e trazer toda essa tranquilidade, não só para mim, para entender um pouco do que pode acontecer, como para... E aí, saber que a gente pode compartilhar sobre isso com outros... Eu não sei se a Nandro, Nandro, eu não sei se você é... Uma sugestão de talvez... Eu sei que o Santo Chualha está tão ativo, mas se as pessoas quiserem desenvolver um pequeno grupo exatamente de suporte à morte para que possa ir na casa das pessoas, baseado no livro do Lamazopa, mesmo que seja um grupo de duas, três pessoas, já seria já um embrião interessante para começar a divulgar isso. Desculpa, ela saiu, mas eu tenho feito algumas meditações com o TF Quinto, a gente tem um grupo, acho que a... É, eu acho que fica... A gente comentou isso hoje, se tivesse... Possibilidade de se aprofundar mais no estudo, separar práticas, e, obviamente, claro, dentro de um bom senso, óbvio, dependendo de quem seja, eu acho que seria bacana isso, incluir isso no rol de estudos do grupo, do centro, oferecer como oferecimento, um oferecimento de serviço, um serviço oferecido, eu acho que seria bem bacana. até para poder manter essa chama viva, da morte. Sem querer fazer trocadilho, mas assim, onde as pessoas possam encontrar um grupo que possa orientar e a própria pessoa levar para a casa dela e ter um suporte para que ela faça essa ponte entre algum familiar dela. O grupo não precisa ir até lá, mas estar aberto a essa pessoa, poder ir ao centro, aprender alguma coisa e tentar aplicar no seu familiar, acho que seria um suporte bem interessante. Então, você ouviu, nada? Ouvi, ouvi, ouvi. Mais encreca para você. Pois é, só um segundinho, Cecília. Uma, eu não sei muito, mas assim, tem o monge Álcio, eu acho que ele é psicanalista, ele é médico também e é do Zen. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro ele faz há muito tempo um trabalho. Ah, que bacana. É, né, assim, então, dentro da, assim, ele é bem, 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 bem atuante nesse aspecto, assim. Então, assim, nesse livro fala, o Renpoche fala, né, assim, existe esse kit, né, que a gente, que é uma estupa, que são, né, a gente tem aqui várias, várias manipios, né, que são as pílulas de um manipilmerum. Então, eu uma vez, quando eu estava nos Estados Unidos na casa do Renpoche, a gente foi na casa, eu e mais uma mão, a gente foi na casa, a gente foi na casa boa, né, que estava aparecendo, então a gente foi fazendo e foi bem bacana, assim. E é bem bacana mesmo, assim, é engraçado que, assim, eu tinha uma estupa comigo e quando eu estava na Índia uma vez também, bom, num lugar, eu estava passando de carro, assim, com uma amiga minha e eu vi um corpo deitado no chão, né, e eu falei para o táxi, eu falei, para, 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 né, e aí, assim, foi totalmente, assim, foi totalmente, fala, né, essa coisa da gente se familiarizar, né, foi totalmente, eu tinha essa estupa sempre comigo para sempre isso, para sempre estar ou abençoando o animal ou, né, assim, então veio, assim, depois eu fiquei muito contente da forma tão espontânea que me veio, por isso, por receber tantos ensinamentos lá, mas opa, e de ver a importância que é desse momento da morte para as pessoas, que eu saí do carro, aí eu fui lá e era, foi na Índia, né, e era um menino, assim, com 25 anos, deitado, e o cara de israelense não era, não era indiano, né, era um estrangeiro, e aí você vê, né, aí falando da Lene e do karma, né, e aí estava todo mundo à volta, tinha um policial indiano, e aí eu olhei para ele, assim, eu falei, eu posso tocar? E o policial indiano, né, com uma espiritualidade, ele falou, lógico, 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 que faz, e eu lembro que na hora eu estava com a estupa na ombra, aí na hora que eu me dei de frente com o corpo, eu falei, e agora? assim, né, assim, deu uma, sabe assim, eu vi aquele menino, assim, né, super novo, assim, aí eu, né, coloquei a estupa na cabeça dele, fiz uns mantras, assoprei no corpo, assim, e, bom, e saí, assim, mas foi muito bacana a gente estar familiarizado e, assim, saber o quanto é importante aquele momento e a gente ter essa, 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 né, então é algo, acho que é bacana, assim, acho que a gente é só ter voluntários que tenham, né, acho que tem pessoas que tenham vontade de fazer isso, acho que é extremamente importante, assim, e só mais um, desculpa, só mais um testemunho muito rapidinho, mas pra dizer, né, nesses momentos, quando os nossos familiares falecem, meu pai morreu em um mês muito rápido, muito, muito rápido, e eu estava no Copan, eu estava com o Amazopa, fiquei sabendo que ele estava com câncer, eu soube dia 4 de dezembro, eu cheguei no Brasil dia 18, eu fui pro hospital, já interná-lo, também tinha, me sinto muito feliz de ser monja, porque também eu tinha, por ser religiosa, eu podia entrar todos os dias, além, eu tinha, dava espaço pros meus irmãos e pra minha mãe, então 15 minutos eu podia ir lá e ficar, fazendo muito mantra com ele, ele não sofreu nada, assim, e dia 4 de janeiro ele faleceu, assim, e eu passei, né, apesar de ser proibido no Brasil, assim, proibido não, devido à segurança, mas eu fiquei na capela, aí da meia-noite às seis e meia da manhã, eu sozinha, né, com meu pai, porque eu queria pedir permissão, ele falou, não, 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 se é só você, eu fiquei ali, então, eu só falo isso, assim, porque eu era muito, minha conexão era muito grande com meu pai, até mais do que a minha mãe hoje, assim, a gente era bem, e é impressionante, né, Inês, aí, assim, quando a gente vai procurando os alentos, que, assim, eu tenho saudade do meu pai, mas, assim, quando eu penso tudo que eu fiz, assim, sabe, eu tava sentada do lado dele, lendo o coração, lendo, sabe, aí, como eu ficava dormindo, quase dormindo, eu ficava rodando, ficava circunambulando, fazendo o mantra do Burma da Medicina, então, assim, e como, aí, sim, né, vem essa crença de dar continuidade da mente, e eu também, a gente teve uma ocasião, o Lama Ose, eu tava perto, né, o Lama Ose, eu vou pro meu pai, o Ose, o Ita, então, tudo isso, assim, eu hoje, o meu sentimento é muito tranquilo, sabe, assim, e eu acho que esse, isso, seja qual religião, assim, quanto é importante, quando tem no livro, o que você pode fazer quarenta e nove dias depois, assim, isso traz um alento, sabe, que você sabe que não acabou aí, assim, quando eu penso, eu não sei, mas meu pai tá aí, sabe, é um, tá, né, a mente continua, e o quanto eu fiz ali, é algo que simplesmente, assim, é muito, assim, faz muito bem, assim, então, é uma forma de ajudar a pessoa e ajudar a gente mesmo. bom, desculpa, falei. Ah, Nandro, foi lindo, porque você teve essa possibilidade, dessa despedida, tão querido, de uma forma tão rápida, eu acho que isso foi, nossa, foi uma benção, realmente, eu só queria falar para a Inês, né, que é tudo isso que você está ouvindo, é muito conforto, é muito confortante nesse sentido, né, mas, assim, o que eu sei desse trabalho mais recente é que já existem cursos de formação, equipes multidisciplinares, transdisciplinares, que fazem um programa, que eu acho que é um programa de saúde, não sei se é do Ministério da Saúde, o secretário estadual, não é só municipal, se chama o programa Melhor em Casa, que são equipes que tentam evitar a internação de idosos, de pacientes terminais, de pacientes, talvez até com situações de risco maior, e eles, então, têm toda uma formação para, nesse momento, ajudar a família, o máximo que podem, mas sem a noção do budismo, mas respeitando a crença de cada um, a fé de cada um, eu já assisti, na quarentena, eu tenho uma amiga que ela é dessa equipe, então, ela é geriatra e de cuidados paliativos, e eu assisti no Zoom um encontro deles, da equipe, para falar sobre a finitude, para falar sobre como ajudar, e eu achei, assim, que é um avanço, e eu fiquei pensando até que ponto, no futuro, não é, Sérgio? Vou botar mais lenha aí para a Nando, quer dizer, antes de formar um grupo, talvez amadurecer, porque tem uma médica lá em São Paulo, famosa, Ana Cristina Quintana, Ana Cláudia Quintana, Ana Cláudia Quintana, que ela faz muitas palestras, e ela fala sobre isso que a gente está falando, de ajudar o momento da morte e tal, claro que ela não é budista, mas, assim, como ela, existem outros que estão nessa área, de repente, um dia, convocar essa gente, convidar esse pessoal e fazer um encontro, quer dizer, o Sérgio pode ser o que pode tratar o tema, não necessariamente dentro dessa coisa do livro, do detalhamento do livro, mas a visão budista de uma forma mais sobre esses requisitos, o que fazer, como ajudar, para que essas pessoas conheçam, pelo menos do ponto de vista budista, qual é a demanda, quais são as nossas solicitações de respeito, e para que eles entendam isso, eu acho que já estamos amadurecendo para isso, e, assim, se a gente não pode fazer direitinho, eu ajudei a vestir muitos pais e mães de amigas, e, se você não pode fazer do jeito melhor, você vestir orando, você vestir com carinho, você vestir mandando uma aura de energia positiva, mesmo sem ser budista, uma coisa é você fazer a coisa da forma que é o tradicional, outra coisa é você poder fazer de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, de uma forma leve, então, acho que tudo isso também, preparar para a morte e morrer, é um desafio grande, mas eu acho que nós e vocês aí podem contribuir com os profissionais, porque não são só os médicos, são também das outras áreas, que lidam com cuidados paliativos, podem ajudar muito as famílias a atender, chegar mais perto dessa possibilidade de ajudar, é isso que eu queria falar. É, o que aconteceu, assim, vamos usar a palavra lamentavelmente, aconteceu o seguinte, nos dias 3 e 4 de outubro, exatamente nos mesmos dias, teve um encontro que foi da Plataforma Infinito, que a Ana Cláudia Quintana fez parte, e o Tom Almeida, o Tom Almeida é quem rege tudo, e, inclusive, a gente teve a cara de pau, a Cris Franco me ajudou um pouco, eu cheguei a pedir uma live para fazer com a Ana Cláudia Quintana, porque, assim, o quanto eu achava importante essas pessoas ouvirem a Robina, mas aconteceu, e eles tinham 3 meses que sentaram, então, e foi, assim, foi um encontro latino-americano, tinha muita gente, mas, assim, eu tentei aquela live que eu fiz com uma médica, era para isso, na verdade, além da gente, eu queria muito, pedi até para vocês, para os médicos, o quanto a gente pudesse fazer, então, eu achei até, e isso dá para ser uma continuidade, que eu achei bonitinho, porque o Tom Almeida fazendo todo esse evento aí, de milhares de pessoas, eu escrevi no Instagram dele, falando, olha, vai estar gravado, eu gostaria muito, e ele respondeu, ele falou assim, olha, eu gostei muito, mentes estão nos mesmos dias, entendeu? mas é um, acho que é um trabalho da gente, é, continuar assim, e se aproximar deles, porque acho que, e poder ajudar daquela, da forma que a Cecília falou, da forma que, que dá para, que dá para ajudar, Venerável Kunson, você gostaria de falar alguma coisa? Sim, Nandro, Alô, está me ouvindo? Estão. Está ouvindo? Tá, eu, eu, tenho muito interesse nisso, quando eu estive na Austrália, eu conversei com o Pende, e, que era o responsável pelo hospice de lá, e, na época, ele deu muitas sugestões, muitas ideias, algumas que dependem de leis, no Brasil, mas eu lembro que Lamazopa falava, que nós, temos que ajudar uns aos outros, nesse momento, porque, não tem outra pessoa aqui, não tem, não é um, um país, de Dharma, onde existem monges e lamas, pelas ruas, que você pode, utilizar, chamar, pedir conselho, pedir para rezar, e tudo mais. Nós, temos que, criar as condições, para ajudar os outros. Por exemplo, alguém que seja budista, poderia saber, que, no Centro Chiwalha, ou aqui em Vitória, ou em Joinville, existe um grupo, que esteja, se oferecendo, para ir no, no hospital, acompanhar, ajudar, rezar, que, às vezes, não é budista, mas, nós sendo, nós podemos ajudar, aquela pessoa, com Dharma. Uma coisa simples, assim, eu lembro que o Pender, me falou, muitas das vezes, as pessoas que estão morrendo, querem segurar a sua mão. O apego delas, é tão grande, que só de segurar a mão, dá mais conforto, dá mais paz. A pessoa não sente sozinha, e relaxa. Então, a gente, deve levar adiante, essas ideias, de, criar núcleos, de, de ajuda, mútua. Porque, quando eu morrer, eu vou precisar, quando vocês morrerem, vocês vão precisar, né? E, sabe, eu estou disposta, a ajudar, em qualquer lugar. e se a gente tiver, vamos dizer, fazer um seminário, das pessoas que estão dispostas a ajudar, não com a obrigatoriedade, de ser um voluntário para sempre, mas, pelo menos, o que tem que fazer? Convidar alguém para fazer esse seminário, esse treinamento, mas, de repente, podemos montar esses núcleos aqui. é uma sugestão. Ótima ideia, ótima ideia. Excelente. E, acho que achei bacana o que a Kunção falou, é que, assim, não obrigatoriamente, precisa ser só o chualho, ainda mais a gente, nesse momento online, né? A gente pensar alguma coisa, onde, se a gente fizer um, um, um curso, um treinamento, em relação a isso, vão ser bem isso, em vários lugares, que vão estar podendo fazer, né? É. Uma pessoa que faça treinamento em uma cidade, na sua própria cidade, mesmo se não tiver centro budista, sim, mas, se alguém, por exemplo, escrever para o Chualha, fala, meu familiar está falecendo, é budista, vocês têm como ajudar? às vezes, tem alguém naquela cidade, né? Que fez o treinamento, e dessa forma, a gente pode ir abrindo o leque, né? Fica plantada aí, para 2021. O treinamento. é bem isso, você, a Kunsa e o Sérgio, podem, como fala, podem ser os mentores. Reuni o material. Para a gente fazer. Tem um curso, né, Kunsa? Não tem? Um curso, mas é mais curso de morte também, né? Mais sobre o treinamento, né? Não, mas tinha treinamentos, por exemplo, eu acho que o treinamento vai até na ajuda aos parentes, quando a pessoa ainda não está em estado terminal, mas quando está já no estado grave de saúde, que requer cuidados em casa, sabe? O que a família deve propiciar, o que é que ajuda para esse paciente ir melhorando, sabe? O caso de meus pais, minha mãe, eu conversava, eles eram católicos, fervorosos, e eu não falava nisso, mas eu conversava com eles. Eu lembro que um jeito, um dia eu cheguei ao lado do meu pai, só segurei a mão dele, e falei, papai, você pode contar comigo qualquer preocupação que você tenha com relação a qualquer pessoa da família. Não falei depois que você morrer, mas ele entendeu. E ele me falou, eu queria que você cuidasse da sua irmã, sabe? E depois, um outro dia, eu sentei e segurei a mão dele e falei, você está com medo, papai? Ele não conseguiu nem falar, mas segurou a minha mão e sacudiu a cabeça e disse sim. Eu falei, você não está sozinha, você foi... Aí elogiei a vida espiritual dele. Então, isso a família pode fazer antes do momento específico, entendeu? Então, eu acho que todas essas informações reunidas, eu lembro que, quando nós estivemos na Austrália e voltamos, a Ireneide era uma que estava muito interessada em participar, sabe? E é médica também na época, não sei como é que ela está hoje. mas tinha ideia de fazer curso para técnicas de meditação, para aliviadores, que tem muitas. E isso fazia parte do treinamento de hospice, porque alguns pacientes sentem muita dor. Quando minha irmã foi operada, uma vez, quando eu ficava com ela, eu ficava fazendo tolém. E ela, uma vez, falou assim, eu gosto quando você fica aqui, porque quando você fica aqui, eu não sinto dor. Não era pela minha beleza, era pelo tolém, né? Então, são coisas que a gente pode propiciar para a comunidade, em geral, seminários de, tipo assim, até que talvez o próprio paciente possa ir fazer uma meditação no centro, sabe? Só de relaxamento, coisas assim, não budistas, só de relaxamento, escanear o corpo com luz, aquele de trazer a esfera, de luz e preencher o corpo todo, retirando todo o sofrimento, todas as dores, coisas assim. E, quando acabar essa pandemia aí, a gente pode fazer um encontro, criar alguns cursos nessa área que o centro possa oferecer. Juntos a gente senta, a gente vai sair com alguma coisa interessante. mas não precisa esperar a pandemia, não. Não, antes a gente pode começar a montar, mas para fechar? Não, porque vai falando, a gente vai fazendo o que, vai falando aqui, vai conversando aqui, vai vendo o que pode fazer. Não, isso sim, isso sim. Lúcia, você queria falar alguma coisa? Fernanda? Oi, pode falar? Eu posso, espera, deixa eu botar aqui a imagem aqui, pronto. Deixa eu só uma coisa assim, a gente está passando do tempo, então, qualquer pessoa que precisa sair, por favor, fique à vontade, não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente termina, mas só para ficar à vontade. Eu queria falar que eu tive uma experiência muito interessante, de certa forma, com uma amiga minha que acabou falecendo, ela estava com câncer e estava internada no Quinta Dó. E ali no Quinta Dó, eu, às vezes que estive lá com ela, fiquei com ela, passei um bom tempo lá com ela, tinha uma senhorinha que chegava lá, as enfermas que sugeriam que ela fosse lá no quarto, uma senhorinha que era da messiânica e ela aplicava aquele, como é o nome que eu me esqueci agora? Que não é reiki, eu falei reiki, mas não é reiki não. Jorei? Jorei, exatamente. E aí, ela ia no hospital, ela frequentava, ela todo dia estava lá, entendeu? Oferecendo isso para as pessoas e as enfermeiras, a central de enfermagem ali do andar, que levava ela, sabe? E assim, ela era muito bem recebida, em todos os quartos ali, das pessoas que estavam ali, e ela aplicava lá o jorei dela, entendeu? Todo mundo adorava, ela ia embora, no dia seguinte voltava. Então, assim, isso acontece, né? Aconteceu, vi isso, né? E muito interessante como que isso... É porque, na hora, eu não atentei para perguntar isso. se eu fosse impressionada... Eu fazia também, né? Todo mundo que está no quarto, faz também, se quiser, né? Mas eu vi que era enfermagem, porque isso eu cheguei e perguntava, eu falei, mas como é que ela está aqui fazendo? Como é isso? Aí ela falou assim, não, ela está sempre aqui oferecendo. E aí deixaram, foi uma coisa que aconteceu, assim, entendeu? Então, já é uma experiência interessante, né? No Quinta Dória, isso tem dois anos, tá? Tem dois anos isso. E foi assim. Então, acho que tem uma chance. Eu soube que na São Vicente, até uma pessoa que eu conheço, João Andrada, não sei se ainda está lá, tem que ver isso, mas na Clínica São Vicente, há algum tempo atrás, se dava alguma coisa de meditação, se oferecia alguma coisa de meditação para, não só para equipes, mas eu acho que para as pessoas que se interessassem. Isso daí eu posso até ver, isso daí eu posso checar. Agora, o da Messiânica não tem mais como checar, mas deve estar lá. Tá bom, mamãe. Desculpe. Enfim, é isso. Tá bom. Temos chance. Sim. Vamos pensar. Então, a Cris, acho que ia falar alguma coisa, mas só para falar que a Cristiana Nobre e a Cris Franco também se colocaram com vontade de fazer parte desse grupo. Mesmo porque eu já fiz esse trabalho de pessoas já com câncer, enfim, eram budistas e a gente fazia esse aspecto do alento. E como eu faço também arte sagrada, eu oferecia estupa. E era muito interessante porque era visível o estado que eles ficavam. foi muito rico, foi muito rica essa experiência. Acho excelente se vocês tiverem essa iniciativa e eu quero muito fazer parte. está ótimo. Bom, será que podemos encerrar mais alguma coisa? Sérgio, vou pedir para você encerrar de alguma forma. acho que é isso. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada, Sérgio. Boa noite. Vou abrir o microfone de todos que aí e